Esse é o meu tempo Pra cada passo é um momento Pra cada passo é um remédio Passo a passo é um milagre Minha vida não é estúpida Acredito em meu amor Procuro nem de ser feliz Esse é o meu tempo Esse é o meu tempo Sem inocência, sem promessas Sem ilusões Seu Deus é o dinheiro A vida roubada Sempre, sempre roubada Mas acredito no amor Procuro um jeito de ser feliz Seu Deus Esse é o meu tempo Sem espanto de quando você é podre Sem medo do pior que nos espera Se me chamo para os seus valores projento Esse é o meu tempo Esse é o meu tempo Mas acredito no amor Lá, 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 lá Sem país, sem política de meu caos A minha guerra não é sua Sua guerra não é minha Estamos aqui E não foi nem da minha 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 Lá, 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 lá! Obrigado.